E aí gente beleza são dez e quarenta e cinco da manhã estamos aqui em Grajaú no estado do Maranhão vamos passar a cidadinha aí em perímetro urbano devagarinho porque pelo que eu tô vendo aqui esses motoqueiros aqui se brotam do chão. Já falaram que aqui motoqueiro esses lados aí Maranhão é assim eles andam na contramão sem capacete de qualquer jeito então é tem que tomar cuidado bastante movimentado aqui a cidadezinha Hoje é dia dois de junho de dois mil e quinze também no sentido São Luís daqui a pouco vamos passar lá em Barra do Córdo nos índios até aqui a estrada tá boa viu lá de de Porto Franco distrito para cá sem problema tapetão pista simples mas sem buraco sem nada dá para tocar bacana legal vou passar a cidadezinha aqui de Grajaú tá muito quente 36 graus Maranhão é quente Piauí Teresina é quente Cuiabá Mato Grosso quente Pau de Iguaçu Maringá muito quente é nordeste né apesar de um momento aqui calor para tudo que é lado né só que essa época aí no sul é inverno né e aqui tá muito quente peguei marginalzinho aqui que eu parei ali para comprar um sul e comprar um a raçãozinha pro Genésio Genésio o que que você tá fazendo aí menino olha só você tá se enrolando tudo nesse nesse barbante eu não vou te desamarrar de novo até hoje fiquei quase 15 minutos tentando se desenroscar dessas linhas aí dessa camiseta velha aí vai lá pra caixinha vai vai pra caixinha como é a tua raçãozinha ali vai tá enjoado né só quer comer o uísque depois que começa essa porcaria depois começa a cair o pelo vai pra caixinha vem aqui sai solta aí solta solta Genésio solta Genésio solta solta tira a unha daí do do chinil solta vem aqui vem aqui que eu quero mostrar o círculo pessoal Genésio solta vai lá pra debaixo vai então já que quer salçada já que quer ficar debaixo do banco fique depois eu não vou tirar você daí vai comer ali rapaz tem moto aqui rapaz olha só aqui rapaz não tem emprego os caras compram uma moto velho com mototáxi mototáxi carrega mototáxi tudo cara que faz frete com moto é não tem sei lá se tem carteira não tem mas tudo mulher senhora rapaz raramente você vê senhora de idade dirigindo moto aqui tem normal uma opção e os caras compram essas motos ficam aí ó puxando o pessoal pra cima também vai fazer o que não no lugar desse não tem transporte público não tem não tem o pessoal se ficar se locomovendo aí fiscalização não tá nem aí ah o povo tá tá certo não tem que se virar mas deve dar muito acidente também por causa da porrada aí que certo mas tem muito parece um bando de andorinha de moto táxi falar em moto táxi um abraço lá pro meu amigo lá que trabalha lá em santa cruz o alison é alison né o alison lá é moto táxi também ele tá ajeitando pra ir trabalhar com caminhão mas ele disse que vai fazer o curso de enfermagem técnico de enfermagem que é uma área que tá tá se expandindo lá precisando e vai fazer isso é Cresjaú Cresjaú Maranhão tão passando aí 10 por hora aqui ó tranquilo muita lombada muita moto vamos cuidar daqui a pouquinho vamos passar lá no barro do porta vão ter uns índios essas lombadinhas aqui secas rapaz da cara que é bom a iluminação iluminação pública sem fio esposte tudo arrumadinho de noite fica bem bonita mas tá precisando dar uma roçada na virada da pista e tá meio feio estraga um pouco a imagem da cidade frango na brava já me deu fome eu não posso todo regime mas eu acho que eu vou só comer uma ervilha duas folhas de alface um suco e um pouquinho de carboidrato e só muito quente muito quente vocês viram que hoje não tô de preto né tô de azul né quando eu troco de camisa ninguém fala quando eu tô com a mesma camisa todo mundo fala o asfalto tá afundando tá na hora de encapar aqui acho que não tem nenhum amigo meu aqui rapaz do facebook que mora aqui nessa região de Grajaú olha o pessoal do Darote aí ó lá dizendo que é talista esse caminhão irmãos Darote lá eles dão chance também mas também larga o caboclo no mundo aí o cara nunca mais vê a casa faz isso meu amigo Paulo César lá de São João Batista nunca mais falou comigo sumiu sei rapaz o pessoal me conhece depois some não curte os vídeos mais não assiste mais não comenta mais não sei não esquisito o posto fiscal de Grajaú aí na frente e para aí né o posto fiscal vai ultrapassa não pode argar meu será que está funcionando esse posto fiscal aqui de Vitória acho que a minha comparada é que deixa Não tem nem espaço pra parar com o caminhão Parar aqui Falou galera, beleza? Lá carimbar a nota aí Passando aqui em Greca 1 Daqui a pouco nós estamos de volta aí De bom